Chegou a hora do esporte amador, a nossa Copa NDTV, Taça Macropampa, que segue a todo vapor. A 15ª edição dessa competição reúne 121 times de todo o oeste. Hoje a gente vai conhecer a história de um time que vai além das quatro linhas. O que será que essas fotos de um encontro de amigos tem relação com a Copa NDTV? Uma pergunta muito fácil de ser respondida. Essa turma toda se reúne uma vez por semana para almoçar. Eles fazem parte do Churrasco da Sexta, time do município de Itá. Surgiu 10 ou 12 anos atrás, um grupo de amigos se reúne toda sexta-feira para tocar aquela resenha, comer uma carne e tal. E ficou o dia marcado, toda sexta-feira, cada amigo, cada um da sua vez, paga o churrasco. A gente já logrou o êxito de conquistar muitas amizades e amizades leais e é isso que importa. Muito mais que jogar uma partida de futebol, o objetivo mesmo é manter acesa a chama da parceria. A gente resolveu começar a participar das competições, começamos a ganhar e aí a gente quis ir para umas competições maiores. Eu acho que essa é a maior de toda a região oeste aí. Então a gente está se desafiando aqui e a gente está sendo bem feliz em participar desse campeonato. E eu acho que temos condições de repente almejar alguma coisa maior no final. É a segunda vez que o time participa da Copa NDTV Taça Macropampa. No ano passado chegaram até a semifinal. E qual é o ingrediente? A parceria lá do churrasco que se reflete aqui dentro de campo. Vem incentivando um pouco mais o nosso esporte, a gente vem buscando algo diferente, buscando novos horizontes, outras regiões para jogar. O churrasco da sexta teve um desafio difícil em Chapecó. Jogou contra o Barbosa, uma das fortes equipes da Copa NDTV Taça Macropampa. Gabriel Dias teve a tranquilidade para literalmente brincar com a bola. E foi dele o primeiro gol do jogo. Depois disso, a partida começou a ficar mais agitada. O Barbosa queria ampliar o marcador. E o churrasco da sexta tentava o empate. Mas foi na reta final de jogo que a equipe empatou nesse chute rasteiro de Daniel. Uma equipe bem qualificada deles aí. Acho que a gente saiu um pouquinho lento, a gente teve alguma dificuldade no início. Tomamos o gol e acho que a partida aí a gente conseguiu se encontrar. Acho que fizemos daí em diante um bom jogo. Acho que tivemos até oportunidade no final e de repente ter feito mais um gol e nós poderíamos ter saído com a vitória. Jogo bem pegado. Eu acho que as duas equipes estão bem preparadas. O time deles é bom também com a bola no pé. O time deles tem bastante vontade também. Saímos na frente da equipe deles. Não conseguimos manter o resultado ou ampliar. E eles acabaram empatando o jogo. Antes de acabar, Florão e Badá, eu sei muito bem que vocês gostam de uma boa festa. E o time do churrasco da sexta tem um convite. A oportunidade que vocês estiverem de estar lá numa sexta-feira, dá um grito para nós e vamos lá comer a carne conosco. Só se for amanhã. Sexta, né? Sextou, filho. Partiu e tá. Mas estamos à disposição. Atendimento a domicílio empresarial, sede social, onde vocês escolherem. Mas estamos indo. Para esse tipo de convite não precisa nem fazer força. Não precisa nem fazer força. Não me convido para trabalhar, mas para comer churrasco. Parabéns, a agorizada do churrasco da sexta-feira, um nome sugestivo. E jogou contra um bom time, que é o Barbosa. Empata em um a um. Demonstra o equilíbrio da partida. Mas legal isso aí. E diz o Xandinho, né? O futebol é para manter a tradição de comer carne. De comer carne. É para isso que foi criado o futebol seta, né? Ai, ai.